nintendo ban e no vídeo de hoje vamos aprender a usar o instalador tinfoil existem vários instaladores está que você pode usar independente do seu desbloqueio e vamos mostrar hoje como você faz para instalar jogos updates dlcs usando o tinfoil de uma forma bem leiga tá bem básica para você que acabou de adquirir um console e quer usar essa ferramenta de instalação maravilhosa então vamos agora por computador com meu cartão micro sd utilizado no meu nintendo switch já no computador computador com windows de preferência windows 10 atualizado tá no mac é complicado fazer funcionar principalmente se você usar uma emulação tá aquelas máquinas virtuais já vi dá certo mas era máquina virtual paga e eu aconselho se você tem um mac puder utilizar aquele sistema de partição e dual boot né que você ligue um windows mesmo posso te garantir que vai funcionar bem melhor então vamos a cartão aqui no computador vamos acessar a minha pasta de jogos em nsp jogos em xci funcionam mas não de forma nativa ou seja você terá que transformá-los em nsp ou é instalá-los tem no canal ensinando como fazer isso só é um pouco mais complexo tá agora se você não joga xci seriam cópias de cartucho agora se você não quer ter problema pega os nsp que são como se fossem iso são instaláveis aonde você vai instalar e depois você vai deletá-los do videogame ficando apenas com o jogo instalado como se fosse um jogo digital né um jogo baixado da e-shop então deixa eu pegar aqui um jogo que tenha dlc só para mostrar para vocês na verdade dlc vai ser tudo igual aqui não vou pegar um outro jogo chove algum jogo mais novo aqui que eu não tenha jogado com ele né que eu tenho jogado pouco aqui deixa eu dar uma olhadinha achar algum jogo pequeno nosso bastante jogo já pode ver que tá tudo organizadinho né põe tudo aqui o nban é a da sigla do canal para nos jogos que eu que eu passei nos programas para verificar esse aqui legal labirint of refrain coven of dusk desculpe se eu falar errado né mas é meio complicado né o inglês já faz muitos anos que eu estudei tá fugindo bastante né da minha realidade hoje em dia então vou pegar aqui o jogo e fazer update vou copiar vou vir aqui no meu cartão agora aonde que eu vou por o jogo cada instalador tem um lugar para pôr nós vamos usar o tinfoil estão vendo aqui uma pastinha chamada tinfoil abre essa pasta estão vendo uma pasta chamada nsp abram essa pasta então dentro do cartão na pasta tinfoil dentro da pasta nsp é onde você vai colar o seu jogo tá então vou fazer aqui um corte no vídeo e vamos direto para o computador assim que esse jogo acabar de ser copiado para dentro do meu cartão eu vou tirar o cartão vou pôr no computador ou aqui eu estou usando como se fosse um pendrive né vou ejetar o dispositivo vou ligar no meu desbloqueio e vamos mostrar como que vai funcionar a instalação o tinfoil pode ser usado em qualquer desbloqueio para acessá-lo basta entrar no álbum você vai num desenho que é um suíte cinza com uma interrogação escrito tinfoil basta apertar o a nós vamos pegar a primeira opção title management você vai apertar o a install nsp vai apertar novamente o a e ali vai aparecer uma lista de todos os jogos que estiverem dentro da pasta tinfoil nsp né que fica na raiz do cartão então você pode escolher um a um pode escolher nand para memória interna sd card para instalar no cartão tanto faz aonde você vai por contanto que você tenha espaço aqui é para você ignorar a versão do jogo ou seja você está no 5.2 e que está um jogo que é 6.1 6.2 essa opção de ignorar nem sempre ela funciona mas ela é muito útil então joguinho pequeno só para testar assim que ele acabar você aperta o b e agora vamos instalar o agora na instalação do update tanto faz nand memória interna ou sd card cartão você pode pôr o jogo no lugar e a update em outro aqui eu posso pôr em sim ou não para ignorar a versão da da nintendo ou seja se o jogo forma superior a versão seu console se encontra assim que acabar está lá basta você apertar o botão home você vai vir para a tela principal selecione o jogo escolha o seu usuário assim que sumir a tela preta da nintendo e aparecer a primeira coisa do jogo é sinal que ele está funcionando então jogo funcionando quem está está usando o xos está na 6.2 isso na gravação desse vídeo não precisa usar esse programa agora se você estiver numa 5.1 tem jogos que não vão rodar então você pegar e usar o tinfoil mesmo usando xos ou qualquer outro desbloqueio é uma mão na roda ele é um programa muito bom essa parte ali de você conseguir ignorar a versão da nintendo não funciona para tudo mas quebra um galho gigantesco bom jogo funcionando agora agora vamos fechar o jogo e vamos mostrar como apagar esse jogo né já instalado para isso aperto mais do já com direito gestão de dados eliminar aplicação eliminar espero que tenham gostado do vídeo um abraço a todos e até o próximo